É preciso ser violento. Sim, são as palavras de Jesus no Evangelho de hoje. Podemos ter como mensagem central deste dia o Senhor a nos dizer o reino dos céus sofre violência. E são os violentos que o conquistam. Mas de que violência nos fala o Senhor? O cristão é um verdadeiro soldado que se lança no campo de batalha. E ele precisa reconhecer muito bem os seus inimigos. Você consegue reconhecer quais são os seus inimigos hoje? São Junacruz a nos apresentar três inimigos da nossa alma. O demônio, o mundo. Mas tem um que nós desconsideramos muitas vezes. Somos nós mesmos. O nosso maior inimigo. Os nossos maus hábitos, a nossa concupiscência. O nosso deixar tudo para depois, a nossa falta de determinação em combater. Nos deixa cada vez mais vulneráveis. Vai fazendo com que nós percamos de vista o foco e aquela meta que nós temos de conquistar o céu. Sim, eu sei. Nós nos aproximamos do Senhor. E clamamos as graças de cura e libertação que nós mais precisamos. Mas como aquele leproso. Um daqueles leprosos, vários foram curados. Nove foram embora. Apenas um voltou para agradecer. Eu venho diante do Senhor e eu suplico a graça da cura e da libertação. Mas para onde eu vou com esta graça recebida? Suplico a restauração do meu casamento. Suplico a libertação dos vícios. Suplico a graça de um bom emprego. E uma vez alcançada esta graça, para onde eu vou? Eu preciso permanecer com Cristo. Porque a minha meta nesta vida não é essa. Mas a minha meta é alcançar o céu. E se o Senhor me concede, Ele concede tantas graças, tantas curas e tantas libertações. Para que eu possa correr com ainda mais determinação rumo à meta que é o próprio Cristo. Rumo àquela meta que é a bem-aventurança eterna. Peçamos o Espírito Santo de Deus que venha nos fortalecer, que venha nos iluminar. Sozinho nós não podemos. O soldado, o cristão, o Filho de Deus que se determina a se lançar no campo de batalha com as suas próprias forças, inevitavelmente sairá perdedor. Mas tudo podemos naquele que nos fortalece. É dia de pedirmos o Espírito Santo, sim, e combatermos com violência tudo aquilo que tenta nos afastar de Deus, sobretudo aquilo que está em nós. Por isso hoje deixemos que esta palavra, que está no Evangelho segundo São Mateus capítulo 11, versículos do 11 ao 15, possa nos colocar novamente em ordem de batalha. Possa nos colocar novamente com essa determinada determinação de alcançarmos aquilo que o Senhor já nos reservou, a vitória. Não uma vitória temporal, mas uma vitória eterna. Você entende? Não uma vitória apenas aqui, mas uma vitória que nos garante a eternidade. A luz dessa palavra deixa que regada pelo orvalho do Espírito Santo, essa semente da palavra possa produzir frutos no seu coração. O Senhor trará ao seu coração, à sua mente, e lhe inspirará tudo aquilo que precisa ser realizado. Há coisas que nós precisamos deixar. Há coisas que nós precisamos fazer. Por isso, deixa essa palavra cair no seu coração, assim diz o Senhor. E atenção, são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias, que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Meu irmão, minha irmã, estamos juntos nesta batalha. Estamos juntos buscando essa conquista do reino dos céus. E eu desejo para você essa determinada determinação, como nos diz Santa Tereza, e uma vitória. A vitória que o Senhor deseja para cada um destes guerreiros. Com quem você gostaria de partilhar esta mensagem, desejar também para esta pessoa a vitória de Cristo. Na vida desta pessoa, que Cristo verdadeiramente triunfe sobre todos os inimigos da sua salvação. Que nesse dia ela encontre força para chegar ao termo, para ir adiante. Que ela encontre a graça da perseverança para ir até o fim. Marca essa pessoa, compartilha com ela, anuncia. Essa palavra hoje transforma vidas, transforma corações, mas depende da sua generosidade, do seu compartilhar, do seu anunciar, do seu se deixar ser utilizado como canal da graça, como instrumento de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós temos um encontro marcado no terço do meio-dia, no terço do combate, às 19h30, ao exército de São Miguel, em ordem de batalha, proclamando que, sob o manto de Maria, a nossa vitória é certa. Deus abençoe você!